Bora falar um pouquinho sobre o novo streaming do SBT, o mais SBT, porque tem novidade, vou vendo ele, confere aí. Gente, o SBT está em busca de um reality show de confinamento, olha só, José Rubis, Jefferson Silva, que eu não sei quem é, e Richard, Isaac Richard, aí naquele cara lá do SBT, que eu falei um tempo atrás, que ele que é o consultor maluco do Silva, que o Silva manda comprar as tralhas tudo na mão dele, não vai vir coisa boa disso aí, não. Viajaram juntos para a freira de Connect Americas desse ano, em busca de novos estilos de programa, tá precisando. Segundo o The Deagle, o SBT está na busca por reality shows de confinamento para o streaming, para o streaming? Pela morra, para o streaming? Nossa, Maria. E aí, gente, vocês estão ansiosos para o catálogo do Mais SBT? Lembrando que vai ser um streaming gratuito, tá? Vai ser no mesmo formato do SBT Vídeos. Todo o acervo da emissora que eles puderem disponibilizar, gratuito, para você assinar lá, né, o seu nomezinho, o seu Gmail, bota lá o CPF, e de boa, não sei se vai ter alguma coisa paga, talvez tenha, mas eu acho que vai ser um serviço gratuito, ok? Eu acho, porque divulgaram várias vezes o que vai ser, mas a gente não sabe, né? O SBT é uma emissora que é assim, ó, hoje tá tudo certo para ser gratuita, mas a gente já não sabe, mas eu acho que vai ser, porque o SBT sempre libera as coisas de forma gratuita, né, esse negócio de acervo, eu nunca vi eles cobrando, embora eu acho que tinha que ter alguma cobrança para algumas determinadas coisas ou parcerias, mas enfim, se é novo ou nova, tá, gente? Se inscreva no canal aí, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo... Se é novo ou nova, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo que vai surgir aqui no canal, fechou? Big beijo acontece, quem nunca errou, quem atira é a primeira pé. Que isso, atentado?